Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar Dead Cells. Cara, hoje estamos com duas células de chefe e vamos tentar matar a mão do rei. Ó, e tem bosta, e tem bosta. Esse aqui... Oh, esse chicote pode ser bom, cara. Ele pode ser bom, mas não vai ser bom, sabe? Ele pode, mas não vai. Ai, caralho. Mano, ai, caralho. Ai, carceta. Mas eu preciso ir rápido, cara. Preciso ir rápido mesmo. Uou. Vai rápido. Vai rápido porque nunca se sabe, né, bichão? Nunca se sabe o que vai ter aqui pra frente. Então ter o... Fazer um tempo bom é o primordial nesse jogo, cara. Porque querendo ou não, cara, os bônus de tempo compensam muito você ir rápido, sabe? Compensa só pra caramba você ir rápido. Então, ó. Peguei dois pergados. Ai, caralho. Não compensa você ficar enrolando, digamos assim. Ô, garoto. Temos aqui. Ô, esplanado dos condenados é aqui embaixo. Não tem nada aqui que eu queira, sinceramente. Vamos continuar explorando aqui, hein? Com certeza. Sem sobra de dúvida nenhuma. Os tiros passam o primeiro alvo. Mano, arco de gelo, cara. Item lindo do caramba. Item maravilhoso. Maravilhoso esse arco de gelo, cara. Mano, na minha build ideal, esse é o arco de gelo, é um dos itens que aparece, sabe? Mano, eu não tô muito interessado naquela granada ali, não. Na minha build ideal, o arco de gelo aparece com certeza. Então, tipo... É arco de gelo, lança e duas granadas de gelo. Essa é a minha build do gelo, cara. É a minha build do gelo. E vale a pena, porque o arco de gelo, ele é muito rápido. E as granadas também. Mano, eu já explorei tudo. Eu vou pela esplanada? Por quê? Por que eu vou pela esplanada? Porque eu quero enfrentar o observador. Eu quero passar pelo caminho do observador. Acho que vale a pena. Bora! Para a esplanada dos condenados. Ai, cara. Vai mesmo assim, vai dar bosta, hein, parceiro? Vai dar bosta. Uma mutação, com certeza. Vou pegar essa daqui de salva sua vida uma única vez. que, querendo ou não, faz muita. Tem um peso enorme na run, cara. Então, né? Vambora! Para a esplanada dos condenados. Aqui eu tenho que ir rápido, porque a porta de tempo fica longe. A porta de tempo fica longe, eu tô ligado. Olha o caralho. É aqui, é aqui. A porta de tempo deve ser aqui, mano. Oh, tem um pergaminho logo aqui. Brutalidade, com certeza. Porta de tempo. Mano, eu cheguei com uma barriga bem grande aqui na porta de tempo, hein? Toma. Cheguei com uma barriguinha bem saliente aqui, velho. Boa! Pega aqui, brutalidade, com certeza. Boa. Pega toda essa porra. Perfeito. Perfeito, garoto. Perfeito. Deixa eu pegar essa celulinha aqui também. É, não custa nada. Não custa nada pegar a célula, cara. Toma. Não custa nada e é bom, cara. Vai me ajudar. Aqui, aqui eu vou pegar o que der mais vida. 60% é maior que 40. Então, né? Nossa, velho. Que lixo. Que lixo que eu tô. Ah, caralho. Mano. Cacetada, velho. Mano, eu tô uma bosta. Essa é... Ai, mano. Tem um elite aqui, velho. Caralho. Mano. Eu bustei o elite com... No chute. Qualquer inimigo que tocar você em congelado. Ah, qualquer inimigo que tocar em você. Então é... Tipo, eu preciso apanhar pra ele. Eu acho. Eu acho que eu preciso apanhar pra ele. Tô pra boa. Bora pra baixo aqui. Caralho. Nossa. Mano. Regacei. Regacei o bichão ali debaixo, hein, mano. Mano, vamos subir aqui. Vai que tem alguma coisinha. Não tem. Não tem. Não tem. Era só impressão. Era só impressão aqui. Vamos pra baixo aqui. Ai, cara. Mas qualquer inimigo que toque em você é congelado. Tá meio errado isso aí, cara. Porque os inimigos não caram. Acho que conta só hit. Só hit eu acho que deve contar. Nossa, seis células. Que miséria. Que miséria, Joaquim. Boa. Boa. É, os inimigos não estão congelados. Boa, caroto. Boa, gacaroto. Eu vou pegar aqui. Só de sacanagem. Pego o orinho também. Pego o orinho também que faz toda a diferença. Boa. Ah, essa botinha não é tão ruim assim, cara. Só não é boa. Só não é boa. Manja. A botinha não é ruim. Só não é boa. Só não é muito meu estilo de jogar, sabe? Boa. Calma. Só não é muito... Só não é nem um pouquinho meu estilo que eu gosto de jogar, cara. Então... Opa, porra. Opa, porra. Boa. É. Ruim ela não é. Falar pra você é ruim, ruim. Mano, eu preciso... Ah, cara. Deve ter alguma coisa ali do lado. Deve ter, cara. O jogo não daria uma dessa. Daria sim. Daria sim. Com certeza. Com certeza o jogo daria uma dessa. Vamos pra... Vamos embora. Vamos embora que eu não posso enrolar. Porque a porta de tempo ainda é nóis, né, mano? Então, né? Tá. Tá, porra. O que tem aqui embaixo? Ainda bem que eu vim por cima. Ainda bem que eu vim por cima, né, rapaz? Vim porra. Aqui temos... Nada que eu queira, velho. Nada que eu queira. Eu não vou poder comprar se eu enrolar. Vou sim. Vou sim. Ah, droga. Não quero nada aqui. Não quero nada aqui. Me desculpa, jogo. Mas... Eu vou chorar. Chorar. Chuchururururu. Bora pra cima. Nossa, cara. O pior é que eu estou um pouco fodido, cara. Mano, com essas botas aqui, vai ser difícil matar os chefes, cara. Vai ser difícil pra caramba matar os chefes. Meu parceirinho do céu. Vai ser difícil matar os chefes de verdade, cara. Com essa botinha. Nossa, mano. Nossa, velho. É, mano. Eu não gosto nem um pouquinho desses espetos. Eu não gosto nem um pouquinho dessa... Opa. Tenho quantas chaves? Tenho uma só, né? Tenho uma chave só. Que bosta. Nossa, eu precisaria de três chaves pra conseguir a receita lá de cima. Eu não faço ideia de onde eu consigo as três chaves. Vou zerar ela. Nossa, velho. Olha que bosta. Olha que merda. Olha que merdinha, meu irmão. Mano, o pulo que eu dou... Ai, tem coisa aqui. É, o pulo que eu dou... O pulo que eu dou... A bundada que eu dou no chão dá mais dano, basicamente, dessa porra. Opa. Opa. Quase que eu não peguei você, pergaminho. Quase que eu me esqueci de você, bichinho. Vamos pra cá. Narutinho, narutinho. Boa. Boa. Ai, garoto. Nossa. Eu odeio esse tipo de... Ai, caralho. Boa, garoto. Boa, cacaroto. Boa. O cara caiu. O cara caiu, morreu, né? Ai, caralho. Boa, garoto. Ah, essa bota até é boazinha, cara. Porque ela é bem rápida. Só que, né? Uma bota rápida, eu acho que não é o suficiente pra... Ai, caralho. Acho que não é. Acho que só uma bota rápida. Ai, caralho. Meu Deus. Meu Deus do céuzinho. Ai, caralho. Boa, garoto. Ai, eu não vou voltar ali nem fodendo. Ah, mano. Meu arco de gelo é melhor. Eu acho. Deixa eu ver. Não, meu arco de gelo é melhor. Com certeza. Meu arco de gelo vale mais a pena. Ai, garotinho. Ai, garotinho do céu. As profundezas da prisão. Acho que é... Ei, eu vou pelas profundezas da prisão. Que se foda. Vamos ver o que temos aqui. Eu vou pelas profundezas. Uh, garoto. Uh. Pena que eu não posso pegar. Porque eu não tenho chave. Eu só tenho uma chave até agora. Estou fudido? Eu vou pegar essa porra aqui. Se eu venho dessas merdas. Pronto. Tem duas granadas incendiárias. Ai. Ai. Ai, meu garoto. Opa. 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 Uma das chaves está aqui também. Narutinho. Narutinho. Pra cá. Opa. Eu vou por cima, cara. Ai, que porra. Ô, caralho. Toma. Ai, garoto. Nossa. Ai, porra. Eita. Eita. What the fuck? What the fuck? What the... Ai, 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 ai. Não tilte. Não tilte. Não tilte. Não tilte, bicho. Caralho. Não tilte, bichão. Não tilte. Caralho. Parceiro. Parceiro do céu. Toma uma cachaça. Toma a cachaçinha, mano. Caralho. Nossa. Os caras rotaram que tem um cocô ali no bagulho. Mas, mano. Mememeno. Mememeno. Caralho. Ai, tá porra. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, meu. Caralho, parceirinho. Não tem nada aqui que eu queira. Ai, joguinho. Por favor, me dá alguma coisinha que eu queira. Por favor, gênio, joguinho. Por favor, jogo. Tá foda. Ah, mano. Eu vou começar a ignorar esses inimigos, cara. Esses inimigos são fodas demais, cara. Opa. Opa. Ah, vai que se foda. Eu não vou voltar ali, não. Eita. Nossa. Aqui já é o final da tela. Como aqui já é o final da tela? Eu acho que eu vou por aqui mesmo. Porque por aqui, eu acho que aqui que é o caminho do observador. É o... 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 Ossoário. É, eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que ir. Então, bora pro... Ossoário. Ai, meu Deus do céu. Agora vai dar o famoso merda, né? Ora, 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 ora. Moedor de carne. Acho que pode ser uma boa armadilha. Eu acho que eu vou pegar esse moedor de carne, cara. Deixa eu ver. Inflige dano, sangramento aos inimigos que andam sobre ele. Puta, andar sobre ele. Eu vou pegar... Eu vou pegar isso daqui. Ignora a shield, espuda, victor... Oh. Cara, eu vou pegar essa porra. Vou pegar essa merda. Choque de gelo? Quero também. Quero também. Por que não? Deixa eu ver. Eu vou pegar. Uh, eu sou Indiana Jones! Eu sou Indiana Jones! Eu sou Indiana Jones, bichão. É forte. Alvo congelado, mano. Tem uma sinergia muito foda. Eu sou Indiana Jones, rapaz. Não cede cerca se o inimigo tiver veneno, sangrando ou queimadura. Não. Cara, nenhuma dessas, cara. Na verdade, esse daqui. Após matar o inimigo. Eu tô matando inimigos direto, então. Ai, que delícia de cachaça, mano. Que delícia de cachaçinha, bichão. Oh, suário. Eu tô fudido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É aqui que tem o observador, não é? O observador é um boss carniça, bichão. Ah, tá. Ah, aqui já não tem porta de tempo. Infelizmente, aqui não tem porta de tempo mesmo. Ah, não. Tem sim. Aqui, ó. Ah, 29 segundos. Consegui. Ai, meu Deus. Não tem porta de tempo. Caralho, bichão. Não tem porta de tempo. Vai nessa. Vai nessa, bichão. Ah, não tem porta de tempo. Vai ver o que não tem porta de tempo pra você ver, rapaz. Ah, tá. Que pariu. Muito bom, cara. Ó. O tanto de células. Ai, que delícia. De celulinhas, garoto. Oh. Tem essas portas aqui. Ai, caralho. Ah. Ah. Eu não percebi o carinha. Tcharatam. Tcharam. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Caralho do céu. Meu Deus. Toma chicote. Eu sou indiana. Tchonis. Tchuru. Tchurutu. 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 Vai tomar. No meio do seu cu. Pá, pá, pá. Indiana Jones. É muito foda. Fodinha. Fodão. Meu Deus do céu. Caralho do céu. Toma chicote. Indiana Jones. Vamos lá. Vou regressar. Caralho. Tome, Indiana Jones, a sua boca. Nossa senhora, mano. Tem um Elite ali. Tem um Elite ali que dropa pregaminho. Oh, porra. Indiana Jones. Indiana Jones do céu. Tchurutu. 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 Mano, o range dessa porra é muito grande. Eu gostei dessa arma por causa do range, cara. Eu não preciso matar esses inimigos. Sinceramente. Mano, eu gostei pra caramba dessa arma por causa do range. O alcance dela é muito foda. Opa. O alcance dela é muito foda, cara. Gostei, gostei. Aí tem um Elite. Eita porra. Ai, caralho. Eita porra. Isso. Isso, cara. Eita porra. Matei. Arco de gelo forte. Caralho. Calma aí. Congela todos os inimigos acertados pelas suas flechas. Da hora. Todos os danos recebidos. Legal. Tchurutu passa pelo primeiro alvo. Desce... Ah, com certeza. Com certeza, cara. Mano, mas mesmo assim eu apanhei que nem um condenadinho ali, velho. Eu tive que usar uma poçãozinha. Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. Ai, caralho do céu. Paparapá. Papará. Toma, toma. Toma. Ai, caralho do céu. Opa, caralho. Vou matar. Mano, que porra é essa? Eita porra. Eita porra. Matei todos os inimigos e faço isso até a saída sem tomar um golpe. Hum, que legal. Ah, que legal. Eu pensei que era inimigo essa bosta. Eita, eu apanhei, cara. Nossa. Deu dano em mim. Ô, caralho, velho. Indiana Jones. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Indiana Jones. Tchurutu. 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 Eu tô indo pelo caminho. Errado. Tchurutu. 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 Ai, caralho. Eu preciso ir rápido, cara. Eu não sei se tem mais porta de desafio... De tempo, mas eu não quero... Eu não quero descobrir que tinha e eu não... Eu não... Ai, mano. Toma. Toma cachaça. Eu não quero descobrir que tinha e eu... E eu mosquei, sabe? Não quero mesmo que isso aconteça. Com certeza, brutalidade, bichão. Cara, eu gostei do chicotinho, mano. Gostei do chicotinho mesmo. Olha isso. Olha a build do Indiana Jones aqui, ó. Olha a build do Indiana Jones, rapaz. Oh, porra. Toma. Toma. Toma, toma, Zeruela. Boa, garoto. Qual der mais vida? 38 é melhor do que... Do que 20 e poucos. Boa, garoto. Cacetada, rapaz. Tô gostando, cara. Tô gostando mesmo. Aqui temos... Oh, tem uma coisa aqui, ó. Isso. Minha... Oh, puta que pariu. Mas gato não põe ovo. Puta que pariu de novo. Caralho. Eu podia não ter tomado esse dano, cara. Eu adoraria não ter tomado esse dano, sabe? Adoraria de verdade, bichão. Crim, 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 crim. Ah, narutinho. Oh, oh, oh. Ai, que dei. É esse elevador da dano, se eu não me engano. Então, né? Cuidado. Opa. Chachararam. Chacharam. Chacharam. Aí tem o mexicano. Cuidado com o mexicano. Cuidado com o mexicuzinho. Com o mexicuzinho. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Boa. Boa, garoto. Toma. Ai, rapaz do céu. Rapazinho. Caralho. Querele. Mata essa porra. Mata o mexicano. Boa, rapaz. Ai, cara. Mano, o bom é que esse golpe não é em Lee. Então ele não conta como... Não conta como golpe, tipo... Que pega o espinho desse cara, velho. Puta, velho. É só comida. É só comida. 50%. Mano, eu vou comprar essa porra. Só pra me curar um tiquinho. Só pra me curar um bolinho. Só pra me dar uma... Só pra curar um bolinho aqui da minha vida. Acho que vale a pena. Ver de novo. Opa. 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 Ai, é espada frenética. Não, não, não. Tô gostando da minha espada... Do meu bagulho por enquanto. Por enquanto, acho que vale a pena eu ficar com essa porra. Pronto. Pega fogo, cabaré. Hoje eu não errei no pé. Pode vir que eu tô no ponto. Só que ele é. Só que ele é. Boa. É, eu preciso matar essa porra. Ah, perfeito. Ah, pra onde? Nossa senhora, mano. Nossa senhora, Berg. Boa. Boa, garoto. Boa. Mano, que build do chicote da hora, parceiro. Que build do chicote da hora, Indiana Jones, bichão. O Indiana... Ah, ô porra. Aí, aí. O bicho tá de sacanagem. Ah, a ponta é negra. Ai, caralho. A ponta é negra ou o caminho do... Do bichão lá, né, mano? Do bichão não, do... Do... A ponta é negra ou o caminho do... Do filho da puta. Mano, bora? Ah, cara, mano. Tem coisa pra lá ainda. Pior que tem coisa pra trás, velho. Tem coisa. Tem caminhos pra trás. Mano, eu não vou por ali. Ali eu não vou. Mas aqui, ó. Aqui tem uma... Aqui tem coisa com certeza. Deixa eu ver o que tem aqui primeiro. Opa. Olha, quase que eu deixei essa porra pra trás, hein. Nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo que eu vou pegar essa merda. Nem que a vaca cague um pedaço de rolo de nariz. Nossa, que bosta. Nem que a vaca... Nem que a vaca fale... Fale o alfabeto inteiro. Eu não vou pegar essa merda, cara. Acho que não. Oh, botas. Com certeza eu vou tirar. Boa, garoto. Ai, caralho. Boa, garoto. Boa, garoto. Aqui é um caminho sem saída, velho. Mano, esse... Esse... Esse lugar aqui é muito cheio de caminho sem saída, cara. Que porra. Mas que porra, irmão? É muito cheio de caminho sem saída, cara. Não gosto disso não, cara. Pô, larga a mão de ser inconveniente, bichão. Larga a mão de ser inconveniente, Serruela. Boa. Ai, caralho. Tem um bichinho aqui, ó. É, eu só tenho que tomar cuidado com o range, cara. Que o range do terceiro é bem menor do que o dos outros golpes. Ai, caralho. Não, tem armadilha aqui, velho. Mano, vem pra cá que a gente escuta. Ô, pota que pariu. Mas gato não põe ovo, pota que pariu de novo. Ai, mano. Tem assado de item aqui ainda, velho. Eu não peguei assado de item. Não peguei assado de item mesmo, cara. Caralho, bichão. Eu deixei muita coisa aqui pra trás ainda nesse andar. Sobe, desce, empina a rebola. Toda delícia, toda gostosa. Ah, tá porra. Hehehe, tá porra. Chachararã, bararararã. Não. É, não. Não. Não vou pegar, cara. Vai virar ouro pra mim. Essa porcaria, porque, né. Ai, cara, eu tentei explorar tudo. Tá foda, parceirinha. Tá foda, parceiraiada. Eita, o que temos aqui? Espero que alguma coisa bem legal, cara. Porque, ó. Nossa. Boa, garoto. Senhora parceirão. Opa. Eita. Eita, cuzão. Bota essas 500. Talvez seja uma coisa boa. Mano, aqui não tem mais nada. Sério? Não, não tem mais nada aqui mesmo. Não tem mais nada. Aqui é fechado. Aqui é fechado, eu não vou ficar. Eita, porra. Caralho. Boa. Ué, essa senhora, mano. Nossa senhora, parceiro. Hi, 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 é. Faz assim mesmo. Que ela... O jeito que ela não vai skater. Então skate. Vai tomar no meio do seu... Cara, tem uma coisa aqui, hein. Ah, um shopping. Granada de hielo. Cara, eu preciso da granada de hielo. Preciso mesmo. Tá fazendo falta, cara. Tá fazendo falta a granada de gelo, cara. Tem coisa aqui em cima, mano. Oh, cara. Nossa. Eita. Eita. Um chicote melhor. Ah, dá um alvo congelado. Calma aí, calma aí. Mano, o outro chicote é mais forte, mano. O outro chicote é mais forte mesmo, cara. O outro chicote é mais forte, é. Pior que é. É porque ele dá mais dano, sabe? Ele tem... Em vez de 25, ele tem 50. Mano, bora pro próximo andar? Cadê a ponte negra? Cadê a ponte negra, rapaz? Aquele time de futebol lá. Bora. Bora para a ponte negra. Bora virar o incompleto. Ainda bem que o incompleto, eu acho que eu consigo ganhar com... Com... Eu acho de verdade que eu consigo ganhar do... Com isso que eu tenho. Deixa eu ver essa porra aqui. Ah, o efeito de cura dos frascos de saúde se estende por 15 segundos. Oh, da hora. Esse daí é da hora, mano. Esse daí é da hora mesmo, cara. Mas... Já tinham até me falado dessa... Dessa mutação, que ela é boa, sabe? Choque de gelo. Acelera o inimigo e inflindo o crítico quando o inimigo está na água e coberto com óleo. Não, não. Não, 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 não. Deixa eu ver. Infliste o golpe crítico se o chute interromper um ataque. Ah, mano. Mas é meio complicado, né, cara? É meio complicado, cara. Interromper um... Eita! Quanto... Ah, não. Nossa, eu tô moscando. Ah, esse daqui é foda, mano. Esse daqui tinha me falado que é foda essa granada caçadora. Só que é mais pra você conseguir as receitas. Eu vou pegar essa porra. Isso. Isso, garoto. Ah, mutação. Cara, eu vou pegar o de recuperar HP. HP quando o inimigo morre. Acho que vai fazer diferença pra caramba pra mim. Vambora! A pontenegra! Ai, o incompleto. Ai, meu incompletinho. Ai, meu incompletinho. Pelo menos eu acho que eu tô com uma bruna boa pra enfrentar ele. Eu tô bem forte, sabe? Querendo ou não, estou forte. É, esse chicote não é muito... Caralho. Oh. Mano, eu consigo... Eu consigo bater nele à distância, velho. É, eu não preciso encostar nele, velho. Pra bater. Isso é uma boa coisa. Ele vai dar... Ele vai dar essa porra de gelo aqui. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, eu tô indo bem até, cara. Acredito eu. Outra porra! É, ele vai ficar com o bagulho de... Opa, é esse bagulho aí. O foda do chicote que eu tô percebendo é que com o boss ele é meio bosta. Eu tô percebendo mesmo que o chicote é meio bosta contra bosses. Porque contra bosses você não puxa ele. Então não... Opa. Você não consegue dar o bagulho completo. Você não consegue dar sempre o terceiro golpe, sabe? Então eu achei que o chicote não é bom contra bosses. Sinceramente. Não gostei contra bosses. Não gostei mesmo contra bosses, cara. É, tem armas muito melhores contra bosses, cara. A faquinha, por exemplo. A faca do assassino é muito melhor, na minha opinião. Ô, caralho. Ah, mano! Nossa, velho. Boa, garoto! Matei incompleto. Aí, ó. Flawless victory. É pior que foi perfect mesmo, bichão. Foi perfect mesmo, rapazão. Porra. Tudo isso. É. 58 segundos. Eu sabia que eu tô meio... Eu sabia que eu tô lento pra caramba, sabe? Deixa eu ver o que que eu vou melhorar. Empalador, não. A daga... Mano, eu vou conseguir uma daga do assassino. Perfeito. 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 Cara, não tem como eu não pegar a daga do assassino. A daga do assassino é muito mais forte. Nossa! 175% em dano em alvo congelado. Mano, essa é a sinergia dos deuses. Essa é a sinergia dos deuses, rapaz. Eu vou arregaçar com a daga do assassino. Você precisa gastar todas as células. Pronto. Pronto, pronto, pronto. O santuário... Não, eu não vou pelo adormecido, não. Apesar... Ah, cara. Eu perdi, velho. Eu não sei onde tá o caminho do... Eu não sei mesmo onde tá o caminho do... Do observador, cara. Eu vou pelo santuário adormecido. Não. O santuário adormecido é foda. Vai. Bora. Bora, santuário adormecido, cara. Eu já perdi a porta do tempo mesmo. Então, né. Então, agora já foi. Não, então. Eu não lembro por onde eu tenho que ir pra enfrentar o observador, cara. Esqueci. De verdade mesmo. Ahn... Tá. Ô, caralho. Ô. Ah, mano. Eu bosquei. É. A daga do assassino você tem que atacar pelas costas também, né. Tipo assim. Mano. Tipo assim, né, rapaz. Isso. Agora eu tenho que fazer força pra atacar sempre pelas costas. Isso. Mano, pelas costas é só uma lambida, velho. É só uma lambida pelas costas, bichão. Ahn... Aqui temos. Chachararam. Parararararam. Parararam. 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 Droga. Aqui é a porta de... É a porta do sol que eu tenho que... Eu tenho que colocar o... Eu tenho que transformar essa parte no sol. Pá. Pegar a mim. Ô, caralho. Pô, tem inimigos invisíveis, cara. Eu odeio esse inimigo. Ótimo. Ótimo. Agora eu consigo ver pelo menos os inimigos. Perfeito. Boa, garoto. Que porra de... Ah, não. Eu lembro. Eu já enfrentei esse tipo de bicho. É, eu já fiquei meio... Caralho. Que porrinha é essa? Que porrinha é essa, bicho? Que porra é essa que tá amarrado? Que porra é essa? Que porra é essa que tá amarrado? Pá, 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 pá. Nossa, eu usei a porra errada. Nem fodei. Pau no seu cu. Pau no seu cu, seu baú. É isso. Pau no seu cu, seu baú. Opa, porra. Anta, porra. Pau no seu cu, seu baú. Não quero nem passar perto. Eu fui travesso. Então, pau no seu cu. Então, pau no seu cu. Pau no seu cu de menino travesso. Pronto. Vamos pra cá. Ei, você aí. Abra-me. Pau no seu cu. Pau no seu cu. Muitos paus no seu ânus. Não, não quero nadar daqui. Muitos paus no seu cu, seu baú. É, não. Sai fora. Você foi travesso. Fala pro seu pai, seu porcaria. Não vai falar comigo. Opa. Puta, que pariu. O cara é invisível, velho. Mano, esses caras invisíveis são uma porra pra mim, cara. Eles são uma porra pra mim, cara. Ah, a porta de sol. Eles são uma porra, porque eu não consigo ver os caras invisíveis, velho. Claro, eles são invisíveis. Eita porra. Não. Dano em um alvo sangrando. Não. Eu não tô com um alvo... Eu não tô com um bagulho sangrando. É, a lança é mais forte. Só que aí que tá. Essa daqui, eu tô com uma sinergia melhor com gelo pra faca. A faca tá com uma sinergia muito mais forte com gelo do que aquela lança. Então, eu vou continuar com a faca. Vou continuar com a faca por causa disso, cara. Acho que vale a pena eu continuar com a faca de verdade. Porque, tipo, eu dou muito dano quando o alvo tá congelado. Então, só por isso, já faz muita diferença. Tipo, o primeiro golpe eu vou arregaçar, galera. Não tem nem o que fazer, ó. O primeiro golpe vai ser quase insta-kill nos alvos congelados. Pronto. Ó. Mano, é insta-kill na grande maioria dos inimigos o primeiro golpe. Então, tipo, ó. Acho que vale muito a pena eu continuar assim. Olha isso. Mano, não tem como falar que isso não tá escroto, cara. Não tem como mesmo não falar que isso tá escroto de verdade. Mano, faz o seguinte. Tem duas... É, eu vou por aqui. Porque aí eu tenho umas portinhas aqui. Tem umas celas, né? Eu quero as celas. Ai, caralho! Nossa, eu esqueci disso. Ô, caralho! Mano, o cara me... Eita! O cara me teleportou pra cima dele! Você tá... Mano, volta... Ai, o cara vai me matar! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ai! Ai, caralho! Filho da puta! Filho da puta! Meu Deus! Que sufoco! Que sufoco, parceirinho! Que sufoco, parceirinho! Meu Deus do céu! Eita porra! Mano, toma mais uma cachaça, velho. Minha última cachaça... Não, eu tenho mais um golinho ali. Mas caralho, mano! Caralho! Mano, eu tiltei totalmente com aquele inimigo, velho! É, ele ainda tava imune por um... Ô, caralho! Eita porra! Ah, mano, como eu não gosto desses inimigos que dão escudo, cara? Essas porras que dão escudo... Essas porrinhas de escudo é muito forte. É muito forte essa porrinha de escudo, cara. Puta merda! Opa! 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 Granada de gelo! Boa! Garoto! Agora sim! Agora sim, bichão! Ó! Duas granadinhas de gelo! Tô com a minha build quase ideal, cara. Acho que eu só trocaria a espada por uma lança. Mas mesmo assim, cara! Mas eu tô com uma build muito foda, cara. Ainda... Ainda a minha build está muito... O churrasquinho. Ainda a minha build está muito fodidinha. Então, ó... Eu não tenho como ficar triste por causa disso, não, ó. Olha isso, velho! Olha isso! Ah... Aqui temos outro baú! Nem fodendo! Não quero nem ler! Não quero nem ler o que que é essa merda! Vamos lá! Vamos lá! Pararará! Vamos lá! Cara... Oh! A torre do relógio! A torre do relógio não é a sala do relógio. É! A torre do relógio não é a sala do relógio. Isso! É! A torre do relógio é uma sala antes do assassino. Eu não sei se eu quero ir pela torre. Se eu tiver uma outra opção, acho que eu vou pela outra opção. Porque, tipo, ó... Eu não quero ir pela torre, velho. Sinceramente. Sinceramente mesmo. Eu não estou afim de ir pela torre do relógio. Oh! Falta o seu pulso, eu reservo ela. Toma! Toma! Narutinho... Opa! Caralho! Nossa, deu uma narutada ali, ó. O sepulcro... Cara, eu não quero ir pelo sepulcro esquecido! Eu não quero ir pelo sepulcro esquecido, cara. Eu vou pela torre do relógio. Mano, o sepulcro esquecido é aquela... É uma tela que você tem a mecânica de luz, cara. Sabe? É uma porra! É uma porra essa... Essa mecânica de luz. Então vamos pela torre do relógio. É uma porra mesmo a mecânica de luz, cara. É muito chato. Vamos lá! Ora, 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 ora! Deixa eu ver. Eu posso desbloquear as coisas. Vamos desbloquear o choque de gel só pra eu dar uma olhada no que ele faz? Na verdade, deixa com um. Assim, na próxima run eu consigo pegar. Vamos desbloquear essa porra. Isso. Assim, na próxima run eu consigo só colocar uma célula e já pegar, sabe? Acho que vai valer a pena. Minha run já tá... Eu não quero trocar nada, não. Olá, senhor prisioneiro! Pau do seu cu! A torre do relógio! Meu Deus! Meu Deus! É, rapaz! É, rapaz! A torre do relógio, bichão. É aqui mesmo. É exatamente a tela que eu não queria vir, mas... Ah, eu acho que a mecânica da luz é muito mais chata. É muito mais mortal a mecânica da luz. Sabe? Então, acredito que eu vou me dar melhor aqui nessa tela do que na outra. Caceta! Boa! Ô, bosta! Esse cara vai dar um scroll. Ótimo. Ah, caralho! Tomei mosquei, né, bichão? Tomei mosquei, né, bichão? Porra. Olha a musicona. Caralho! Ai, caralho! Nossa senhora! Tá me enganando. Ah, caceta! É, eu tenho que atacar pelas costas, velho. Eu tô... Mano, olha a diferença! Nossa, olha a diferença de dano, cara. Atacar pela frente ou pelas costas. É que se eu ataca pelas costas, todo meu ataque é crítico. Puta que pariu, velho. É, se for pelas costas, todo ataque é crítico. Boa. Mata essa porra. Boa. E também, se algo estiver congelado, é melhor. Ai, caralho. É mais forte ainda, sabe? Opa! Eita porra! Ai, caralho. Mano, tô chutando, velho. Tô chutando, cuidado. Tô chutando, bicho, cuidado. Pronto, passei a lambida. Meu Deus. Cara, é por isso que eu não queria vir nessa tela, velho. Esses inimigos são muito rápidos. Pau do seu cubaú! O famoso pau do seu cubaú. Ó, é só ir com calma e precisão, bicho, ó. Calma e precisão. Congela e acerta as costas. Ótimo. Congela e acerta as costas, bicho, ó. Isso. Boa. Aê, garoto. Congela e acerta as costas, velho. Melhor coisa que eu posso fazer. Ai, caralho. Com a sua olho. Isso. Vambora. Ai. Ai, caralho. Aita porra. Boa. Cheguei aqui. Nem fodendo que eu quero alguma coisa. Não quero nada aqui. Obrigado, jogo. Obrigado mesmo, jovem. Ah, tá, tá, caralho. Tá, tá, caralho. Ai, quase que eu apanhei. Quase que eu apanhei. Quase que eu me ferrei. Vai tomar no seu... Angu. Ai, caramba. Parabéns, velho. Parabéns. Parabéns. Eu podia ter teleportado, né, velho? Ai, cara. Pensa direito antes de fazer a merda. Vai, por favor. Ô, louco. Aqui é fechado. Ah, ali. Ali embaixo. Pensa direito antes de fazer merda. Por favor, cara. Nossa, velho. Muitos parabéns. Acabou minha poção. Puta que lá merda, cara. Eu tô apanhando pra armadilha. Não tô nem pros inimigos direito. Nem foder pro cara saco. Ai, caralho. Mas deixa pra... Deixa pra... Pra vender ele depois, né, porra. Isso. Ah, caralho. Eita, porra. Boa. Ai, cacete. É pra cima ainda. Ainda é pra cima aqui. Boa. Boa. Eita. Eita, tem um franguinho. Tem um franguinho, velho. Tem franguinho no chãozinho. Cara, é 50% de vida. Eu vou guardar. Eu vou guardar ele no chão. Vou guardar ele no chão. Porque, tipo... Não, não. Se eu precisar, eu vou voltar pra pegar o franguinho, mano. Eu vou pegar esse franguinho. Vou ter certeza. Vou ter certeza que eu vou pegar o franguinho, bicho. Ô, caralho. Mano, tem o Elite, velho. Boa, garoto. Boa, rapaz. Mano, dá dois. Dá dois. Veneno dos inimigos que te machucam. Todos os ataques de mergulho. Cara, com certeza. Com certeza, bichão. Nossa. Ganhei vida, hein. Ganhei vida máxima nisso. Brutalidade. Com certeza, bichão. Ó. Boa, boa. Eita. Caralho. Mano, tá dropando item demais, velho. Não é normal isso não, rapaz. Boa, garoto. Cara, não é normal dropar tanto item, velho. Cacetada. Tá porra. Vá pra cima. Eita, cara. Ai. Um arquerinho. 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 Eu lido de... Eu lido facinho, cara. Arquerinho é facinho. Easy peasy. Segredinho. Tem o segredinho. Tá. Pronto. Pronto. Deixa eu ver. Opa. Eita. Eu... Eu... Ai, caralho. Nossa, eu não percebi que ele tava descongelado com... Ai, como eu não gosto de passar desse tipo de coisa. Como eu não gosto de passar desse tipo de lugar, sabe? É muito ruim passar desses espetos. Eu não gosto de verdade, cara. Eu acho que... É... Eu acho que eu não gosto de passar desses espetos até mais do que de enfrentar algum tipo... Alguns tipos de inimigos, sabe? Ah, não tem nada ali. Ali tá fe... Ali é fechado, né, mano? Ali é fechado. Então... Vão pra cá, rapaz. Vão pra cá que eu já explorei essa torre inteira. É, então... Eu prefiro enfrentar vários inimigos do que enfrentar esse tipo de espinho, cara. O espinho é muito chato, cara. Porque ele... Ele tá parado. Ele tá parado. Mas mesmo assim, você... Você dá um jeito de cair nele. Você dá um jeitinho... Opa. Caralho. Mano, ele troca uma granada. Eu tenho que tomar cuidado com essa porra, mano. Tem que tomar cuidado com essa merda mesmo, bichão. Nossa senhora. Ô, tem uma... Opa. Chave da torre... Chave da torre do relógio. Boa. Boa. Facadinha, vai. Vai ser lambida. Lambida, bicho. Lambidinha. Opa, tem que pegar a minha ali, velho. Ai, caralho. Nossa senhora, que susto. Opa, porra. Mano. Você tá do inferno, hein, irmão. Mano, eu esqueci que não dá pra desviar dessa porra. Ai. Ai, caralho. Vai logo. Mano. Mano, mano, mano. Boa. Boa. Lambida, lambida. Lambida, lambida. Bichão. Ó. E é o tamanho da minha lingona que eu vou passar. Não sei, rapaz. Vou passar lambida em você, Zé Ruelo. Uh. Eu já achei o caminho? A sala do relógio. É aqui que é o caminho do... Do... Do fiado da puta. Do assassino, mano. Eu tô com a daga do assassino. Eu vou matar o assassino. Tem um frango ali, mano. Tem um frango. Tem um frango. Eu vou pegar o frango daqui a pouco, mano. Pode ter certeza que eu vou voltar pra pegar ele, mano. Só vou explorar o restinho, né? Só vou dar mais um golinho de exploração, porque, né? Acho que compensa. Até porque eu não tô apanhando tanto. Ô, mas caralho. É só porque eu falei, né? Só porque eu abri a minha bocona cheia de dente. Ainda bem, né? Que tá cheia de dente. Ainda bem. Imagina se tivesse toda vazia de dentes. Opa. Mais células. Tem quantas células? Eu não sei nem onde eu vi as células. Eita, eu tenho 75 células. Uou! Uou, uou, iê, iê. 21%, com certeza. Ótimo. Ótimo, garoto. Ahn, né? Não tem mais nada aqui. Sobe e desce e pina e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Vamos acabar de subir aqui pra ver o que tem aqui. É, pode ter alguma... Pode ter algum pergaminho. Pode ter alguma coisinha da hora. Boa. Ai, caralho! Eu não percebi a granada. Pelo menos eu ainda me curo batendo nos inimigos. Ai, caralho. Ô, porra! Toma. Eita, o pergaminho. Ótimo. Gostei. Já valeu a pena ter vindo aqui. Até porque eu dei um franguinho na panela pra comer ali agora. Tem franguinho na panela. Opa. Opa. Tem mais coisa aqui também, rapaz. Muito bom, garoto. Não, não quero nada aqui. Vambora. Vambora. O famoso vambora. Ô, caralho. Boa. Nossa, deu uma bundada no inimigo ali. Que porra. Tamanho do rabetão aqui. Toma, garoto. Ai, caceta. Que porra. Que porra. Mano. What the fuck. O cara desinvestou de bater em mim, velho. Mano. Caralho, velho. Mano. Cara, é por isso que eu preciso da build de gelo. Você viu o trabalho que essa porra deu pra eu matar, cara? Imagina se eu tivesse gelo. Ia ser assim. Todo inimigo ia ser desse jeito. Sabe? Que inferno. Que inferno ia ser matar todo inimigo. Mano do céu, cara. Mano do céu. Boa. Tô ganhando um pouquinho de vida ainda fazendo isso, cara. Então ainda vale a pena. Ainda vale a pena matar esses porrinhos, velho. Nossa senhora, mano. Mano, eu preciso focar totalmente esse cara, velho. Esse cara é muito carnição, velho. Caralho, velho. Outro shopping. Meu amigo do céu. É um macaco, velho. Puta que pariu. Que porra é essa? Mano. Vamos pegar o frango. Vamos pegar o franguinho, velho. Agora eu quero o franguinho, cara. 50% de vida vai me curar da horinha. Nossa, velho. Mano, que sufoco que eu passei, tá? Que sufoco que eu passei, hein, bicho? Puta que lá merda. Ainda mais porque eu vou ter que enfrentar um assassino sem cura, né, mano? Então vai ser... Nossa, vai ser uma bosta. Vai ser uma porra, bicho. Vai ser uma bosta enfrentar um assassino sem cura. Mas... A esperança é a última que morre, cara. E a minha build tá forte. Então bora. Para a sala do relógio. Eu tenho ainda o bagulho que me salva uma vez. Então dá pra... Dá pra eu fazer alguma coisinha assim. Vambora. Moedor de carne. Vou deixar com um também pra eu pegar na próxima build. Pronto. Isca explosiva. Você desaparece por... E deixa uma isca no lugar. Não, não, não. Tônico. Poderes. É, não. Acho que não, cara. Arco de... Besta de gelo. Bora pegar a besta de gelo. Vamos pegar a besta de gelo. Nunca peguei, né? Assim no próximo... Na próximo bagulho. É só eu colocar uma célula que eu consigo pegar essa porcaria. Besca repetidora. Da hora. Boa. Vambora. Ah, eu... Ah, não. Tem poção sim. Muito bom, cara. Tem poção antes do... Do assassino. Bora para o assassino. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hehehe. Ai, meu Deus. Vai dar bosta. Vai dar bosta, parceiro. Ô, assassino. Oh. Ah, caceta. Eita. Mano, ele já está morrendo. Hehehe. Ô, caceta. Nossa senhora. Ô, ele vai tacar chute. Ah. Ah, mano. Mano, mano. Ah, ah. Cacetada. Parceirinho. Mano, o veneno está me atrapalhando, cara. O veneno está me atrapalhando muito, parceiro. Morre. Caralho, velho. O veneno me atrapalhou demais, velho. O veneno de quando ele me acertou, ele tomava veneno. Meu Deus. Que carniça. Pelo menos, ó. Já cheguei no castelo. Chegando no castelo, eu... É. É. Eu cheguei no castelo. Agora eu preciso da sala de chefe, né? Vou aumentar que arma agora. Que arma que eu vou melhorar. Mano, qual que é a minha arma que eu uso pra caramba? Arco de gelo. Arco de gelo sem sombra de dúvida que eu vou tentar melhorar. Ora, 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 ora. Pau de jogo. Pau de jogo. Opa. Opa, garoto. Obrigado pela poção. Obrigado pela poção mesmo, joguinho. Porra. Gostei. Brigadinho. Agora vamos pro castelo, cara. Inimigos novos. Muito carnicinhas. E... Vambora. Vambora. Pelo menos a minha sinergia do gelo é muito forte. Mano, a sinergia do gelo eu acho que é a melhor sinergia do jogo. Sem sombra de dúvida, cara. Porque você... Você deixa o inimigo parado. Quando você bate nele. Então, ó. Só pra poder fazer isso daqui, ó. Já bate... Ah, tá. Só de poder fazer isso daí. Oh, é o Elite. É o Elite. É o Elite. Ai. Ai. Ai, caralho. Isso fora, mano. Calma aí. Sobrevência a todos os danos recebidos. Torna-se invisível... Torna-se invisível. Seu próximo ataque... É... Você pode pular três vezes no... Mano, com certeza isso daqui, velho. Eu não... Ah, o bagulho de envenenar os inimigos não é bom pra mim. Não é bom pra mim mesmo, cara. Porque envenenar... É... Eu não vou poder congelar... Ai, caralho. Eu não vou poder congelar o inimigo depois. Então, acho que não vale a pena pra mim. Vamos pegar aqui um pergaminho, né? Vamos pegar um pergaminhozinho. Não vale a pena, cara. Mano, eu fico invisível, velho. Depois de ficar um tempinho sem atacar. Legal. Na verdade, tem que ficar parado, certo? É... Não, eu não tenho que ficar parado, não, bichão. Boa! Mano, Bruce Tedson. Bruce Tedson, rapaz. Bruce Tedson, rapaz. Sai fora! Mas sai fora, bichão! Nossa senhora! Nossa, ele dá o ataque nem o assassino, esse Zeruela. Esse Zeruela dá o ataque nem o assassino, mano. Ah! Mano, ficaria desgraçado, velho. Ficaria desgraçado, meu irmão. Boa, garoto. Ah! Quase. Mano, eu tô muito tenso, velho, nessa porra. Eu estou muito tenso de verdade, cara. É, essa bruna tá foda, parceiro. Ai, caralho. Estou muito tenso de verdade, parceirinho. Então, nossa. Ai. Esses inimigos são fortes? Esses inimigos são fortes mesmo, cara? Ai, tá porra! O gordão aqui quase me pegou, o gordão... Eu nem sei que porra é essa, velho. Nem me interessa também. Ai, caralho. Ai, caralho! Nossa senhora. Mano, essas porras, eles atacam de muito longe, velho. Esses arruelinhas. Ai, meu Deus. Ai, eu tô muito tenso, rapaz. Eu tô muito tenso. Quando eu tô tenso, eu não me controlo. Ai, caralho. É pra cima mesmo. Quando eu tô muito tenso, eu não me controlo. Vamos pra cá. Tô invisível. Eita! Eita, cuzão! Ai, cataporra! Ai, cataporra! Ai, cataporra! Você que é o cataporra? É tipo catapora, só que com porra. Ai, nossa, que bosta. Ai, que nem. Mano, mata essa porra. Mata essa porra. Ai, caralho. Meu Deus. Meu Deus. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Ah, mano. Mano, eu preciso me curar, velho. Mano, eu preciso me curar. Só que... Ai, carne. Mano. Ai, cara. Toma poção. Toma cachaça. Ah, que eu tô precisando. Boa. Bruce Tadinho. Bruce Tadinho. Bruce Tadson. Perfeito. Perfeito. Bruce Tadson, esses carinhas. Eita porra. Ô, caralho. Uau. Boa. Boa. Ai, caralho, mano. Ui. Uau, garoto. Nossa senhora, meu Deus. Mano, esse gordão é foda, velho. Esse gordão é bem tankerzão, hein, mano. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Boa. Outro... Outra parte completa. Outra parte completa. Ô, caralho, mano. Ah, mano. O ataque dele saiu mesmo assim, parceirão. Ah, eu não vou voltar pra lá, não. O ataque... Ô, o bagulho saiu do mesmo jeito, cara. Que é lá na... Opa. Pergaminho do guardião, rapaz. Legal, legal. Vou pegar o que dê mais vida. 19. 19 é melhor. 19 é mais que 18, cara. Até onde eu sei, 19 é mais que 18. Então, né. Acho que vale a pena. Ver de novo. Nossa. Ai, caralho. Mano. Mano. Boa. 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 Vamos aí. Boa. Boa. Ai, caceta. Não dá pra passar aqui? Não dá pra passar aqui, infelizmente. Não dá pra passar ali, hein? Cuidado. Eita porra. Ah, o Elite tá aqui logo aqui. Mano. Ai, eu não posso matar ele pelas costas. Ele é o Elite. Ele é o Elite Counter. Ele é o Elite Counter. Oh, caralho. Ele é o Elite Counter do meu carinha, velho. Porque eu não posso matar ele pelas costas. Então, tipo... Ele é Counterzão da faquinha do assassino. Eita porra. Boa. Mano, o bom é que eu ainda me curo toda vez que eu mato o inimigo. Costa o nariz. Costa o nariz. Eu ainda me... Boa. Ah, rapaz. Mano. Esse cara de lance, ele é muito rápido. Ai, caralho. Boa, garoto. Nossa senhora. Eu tô... Eu tô... Eu tô voando nessa run, rapaz. Quando chega nesse ponto... Mano, você começa a jogar muito no automático. Sabe? Você começa a ir, tipo... Pão, pão, pão. Mano, os meus dedos estão se mexendo sozinhos, basicamente. Eita. Porque você não dá tempo de pensar, cara. É tudo muito rápido. Mano, quando você chega nesse ponto do jogo, é tudo muito rápido. Você tem poucos segundos pra reagir a alguma coisa. Eu podia não matar os inimigos, né? Eu tô com bagulho de invisibilidade? Não, não. Não. Ai, caralho. É, não vai rolar não matar os inimigos mesmo. Até porque eu posso matar os inimigos. Até porque eu posso passar lambida neles. E também eu tô me curando, cara. Me matando os inimigos. Só que se um errinho, eu já perco toda a vida que eu curei, sabe? Não é melhor que nada. Ah, caralho. Ó, um errinho, você perde toda a vida que você se curou, mas... Tipo, querendo ou não, eu estou me curando. Só preciso de mais um monte de inimigo pra eu ficar life full, mas... O que você vai fazer, eu vou virar para você. Arco de gelo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, os tiros passam o primeiro alvo. Desaceleração vindo de congelamento. Desacelera todo... Não, não. Nossa, pior que é bom, cara. Pior que esse daqui é bom. Porque, tipo... A desaceleração quatro vezes mais... A desaceleração... A desaceleração... Desaceleração que me faz ser foda, cara. É ela que me faz ser foda, né? Nem o gelo em si, sabe? É a des... Ai, caralho. É a des... Des... Desaceleração. Desaceleração. Desaceleração que faz o... O... O meu bagulho ficar muito... É a des... Desaceleração que deixa a minha run foda. Então, não pode... Outra porra. É a des... Desaceleração... Nossa. Mano, o que que trava a língua do caralho também, mano? Desaceleração. Isso. Desaceleração que deixa a minha run foda, cara. Então, nem foda, hein? Tchau. Não tô nem um pouquinho interessado em pegar essa porra. Ah... É pra cá. É pra cá ainda. Bora. É pra cá que eu tenho que vir mesmo. Ai, caralho. Nossa, que susto, velho, que eu tomei com essa merda. Toma. Facó. Mano. Ah! Nossa senhora, mano. Toma, garoto. Deixa eu ver o chicote. Calma aí. Ele dá mais dano, só que, tipo... Recupera... Não, nem fodendo. Nem fodendo, bicho. Oh, para. Pô, jogo. Para. Saca essa porra aí, meu irmão. Para com essa porra aí, meu irmão. Ai, maninho. Ai, manolinho. A sala do trono. Mano, eu não vou pegar o bumerangue. Eu não vou fazer o mesmo erro de novo. Na outra run, eu tomei no cu por causa disso, sabe? Eu não vou tentar fazer essa porra de novo, não. Cara, é o seguinte. Tem um shopping. Ah, tem sala de item ali embaixo também. Mano. Eu vou fazer uma jogada que é o seguinte. Na verdade, eu quero explorar, cara. Eu quero. Eu quero. Vai que eu tenho alguma coisa muito foda ali para mim, né? Vai que cola. Tá? Para baixo. Oh. Não, baú, rapaz. Hadouken de gelo. Uh. Não. Não. O arco de gelo é melhor que o Hadouken de gelo. Na minha opinião. O arco de gelo é melhor. Ó. Vamos para cá. Ainda tem mais coisa aqui, hein? Ó. Xaxa. Caralho, outro baú. Outro baú. Ei, baú. 25%. Calma aí. Explode e a vítima sofre de sangramento quando se descongela. É essa daqui. É essa daqui. Aceleração faz... É. Nossa. É meio merda essa outra garada de gelo do mesmo jeito. Porque, tipo, quando eu deixo o inimigo sangrando, ele fica um tempo sem poder ser congelado de novo. Então é meio... É meio foda isso, sabe? É meio foda isso, rapaz, sabe? Vamos para cá. Tem um shopping aqui que eu nem olhei. Nope. Seguinte. Eu quero shopping de arma. Eu vou gastar todo o meu dinheiro tentando pegar uma arma melhor. Vai que eu consigo, né, cara? Vai que cola. Ah, meu arco é melhor ainda. Flau. Ow. Ow. Calma aí. Dando em alvo queimando. Dando em alvo congelado. Lança uma granada. Inimigos lançam a nuvem tóxica. Mano, calma aí. É mais forte. É mais forte pra caramba. Não. Após a morte, vítimas congelam os outros inimigos. Não, mano. Eu vou enfrentar bicho pra caramba. Eu vou enfrentar bicho pra caramba. Congelar os inimigos próximos. Acho que vai... Mano, eu tô bem. Vai. Eu tô benzão. Não... Acho que não compensa, sabe? Mano, congelar inimigos próximos por um pouquinho quando eu mato alguém faz muita diferença. Então, bora. Para a sala do trono. Agora, vamos enfrentar a mão do rei, cara. Hum. Segunda vez que eu cheguei nesse boss, cara. Então, vai ser complicado, cara. Vai ser complicado. Ou corrupção. Corrupção brasileira aqui. Seu senhora com saúde restaurou o período 30%, mas eles acionam um dano por não. Não, 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 não. Não. Agora dura duas vezes mais. While cursed. Each kill that reduces. Oh. Cara, esse alienação pode ser muito bom, cara. Com uma build de curse. Com uma build de curse, cara. While there are no enemies nearby. Ah, não vou, cara. Não quero nada disso ainda, cara. Não quero nada disso ainda. Granada magnética, não. Eu vou tentar... Ah, eu desbloqueei a porra. Não era para desbloquear, cara. Eu quero só deixar prontinho para desbloquear, sabe? Assim eu posso escolher o que eu pego no próximo turno. No próximo... Na próxima run, ó. Porque eu não quero essa isca... Deixa eu pegar só para ver. Não, na verdade eu não quero nem pegar essa porra, vai. Que se foda. Que se foda, o famoso. Bora. Eu vou tomar uma cachaça logo. Que talvez eu não tenha tempo de tomar no meio da luta. A sala do trono. Ai, vamos feitar a mão do rei. Mano, só facadinhas na costa dele e é isso aí, mano. Bora. A mão do rei. Mano... Ai... Cacetada. Cacetada. Mano, ele defende. Ele defende a flecha. Ai, caralho. Eita. Mano, ele defende flecha. Esse cuzão, mano. Puta que pariu. Mano. Caralho, velho. Ah, você está de sacanagem, velho. O bagulho... Mano, meu Deus. Mano. E essa porra aí, parceiro? É, ele está imune. Ah, tá porra... Nossa, ele dá três golpes agora, parceiro. Oh, caralho. Fica longe dele. Ah, não! Para com essa porra aí, meu irmão. Aí eu não tenho mais... Mano. Caralho, que luta foda, parceiro. Que luta mais foda, meu irmão. Nossa, cara. Que luta carniça, parceiro. Puta merda. Olha o sonho cagado ali. Caralho, mano. Que luta fodinha. Mano, o foda dele é que ele estava me jogando. Quando eu tomava o golpe, eu já ia direto para o espinho, velho. Que coisa carniça. Ó, galera. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe um like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.